Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O vigia de um abrigo para menores foi preso hoje e acusado de abusar de pelo menos 8 crianças. Ele alega a inocência e diz que algumas menores estariam seduzindo os vigilantes do local. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Sorriso. O vigia Evandro César Chaves, de 32 anos, é acusado de molestar crianças e adolescentes no abrigo municipal da cidade. Recebi ontem funcionárias da casa de abrigo de menores aqui de Sorriso me fazendo essa denúncia. Então ontem mesmo com a urgência que o caso merecia, eu ouvia as crianças, a maioria menores de 12 anos. E na mesma ocasião eu já fiz o pedido da prisão temporária por 30 dias, mas acredito que concluindo o inquérito eu vou fazer o pedido da prisão preventiva e essa pessoa não saia da cadeia. O vigia concordou em falar com a imprensa. Ele nega ter realizado qualquer ato libidinoso contra as crianças. Espero provar a minha inocência. Tem as mulheres que trabalhavam lá junto comigo, que são as cuidadoras. São duas cuidadoras, que agora entrou outra atual, poucos dias agora, que estão em três agora. Elas trabalhavam junto comigo, elas cuidavam delas o tempo todo. É a questão de prova que nunca aconteceu nada disso aí. Os outros guardas que trabalhavam junto comigo, com certeza vai ter alguma coisa para falar das maiores, que sempre aliciava nós, que era a guarda. Sempre ficava com brincadeira indecente, a gente sempre cortava. E eu tenho certeza que isso aí vai se resolver. A Secretaria de Ação Social de Sorriso afastou todos os envolvidos na denúncia até que a polícia conclua o inquérito.